Na região central de Teflotone, uma mulher perdeu o controle de uma caminhonete e caiu dentro do Rio Todos os Santos no fim de semana. Olha só, de acordo com a polícia militar, ela juntamente com duas pessoas ficaram feridas e estavam sob efeito de bebida alcoólica. É a polícia quem disse isso, né? O Fantone vai trazer a informação pra gente. É, Fantone, tinha dado uma trégua, mas voltou a cair carro aí, né? É, Nicomedes, esse acidente chama atenção justamente a respeito do local. É incomum, ou no mínimo inédita, essa situação de um veículo que cai dentro do Rio Todos os Santos nesse ponto. Nós temos as imagens do momento em que as vítimas saem da caminhonete na área central de Teflotone, na rua Manuel Esteves. Segundo informações, o veículo era dirigido por uma mulher de 20 anos que veio de governador Valadares para passar o final de semana em Teflotone. Ela estava em companhia de duas outras, dois outros rapazes, dois outros jovens que fizeram uso de bebida alcoólica e ela, por medida de precaução, por se sentir em melhor condição do que os outros dois, inclusive um deles, o dono do veículo, ela disse, não, olha, você pode deixar que eu vou dirigir o veículo. E ao fazer uma conversão de uma rua para a rua Doutor Manuel Esteves, ela, ao passar por essa ponte, ela perdeu o controle direcional do veículo que destruiu a mureta e caiu dentro do rio. A altura é aproximadamente de 4, 5 metros de Nicomedes. Eles tiveram ferimentos leves, equipes do corpo de bombeiros chegaram ao local, mas as pessoas já tinham saído do veículo, eles foram encaminhados aos hospitais da cidade para receber atendimento e um dos passageiros disse que, por estar, dormia durante o deslocamento do veículo e ele só acordou com o barulho do acidente. O outro passageiro, ele confirmou a versão da mulher, que ela assumiu a direção do volante por se sentir em melhor condição para fazer o deslocamento, mas, infelizmente, ela perdeu o controle direcional e caiu dentro do rio. A motorista é devidamente habilitada na categoria AB e ela foi submetida ao teste com etilômetro e o registro foi 0,37. Tem aquela expressão, né, de ar expelido pelo pulmão. Então, por conta desse resultado, ela foi encaminhada à delegacia, depois de ser, passar pelo atendimento médico, por conta de dirigir sob efeito de substância alcoólica. Então, ela dirigia também, ela também estava alcoolizada, segundo o teste do etilômetro. Agora, a Nicomedes foi, vamos dizer assim, uma situação inédita, porque esse local não é comum que as pessoas caiam dentro do rio, todos os santos. Eles caem lá na região do Ipiranga, do Castro Pires, aproximadamente um quilômetro e meio desse local aí. Neste ponto, é uma situação inédita e agora a polícia vai fazer uma avaliação a respeito dessa situação. E o que se pede é que as pessoas, ao fazer uso de bebida alcoólica, lembrando que nós estamos no Maio Amarelo, onde o importante é a preservação da vida, que as pessoas não façam uso da direção. Nicomedes, que susto, hein? Susto? Que susto. Bebeu, não dirige, né? Dirige, não bebe. Que susto. E eu tava aí pertinho, né, Fantônio? Fiquei no hotel aí pertinho aí, ó. Misericórdia. Tá amarrado todo mal.